Nome amigável, saiu com o nome nas costas, eu chamo mesmo, confere. Ei, Binho, meu amigo, como é que tá? Olha o moleque, como é que tá, grande? Amigo do papai, ó. Daí o tio Binho, amigo de Serginho também, Serginho Cabalhota. Serginho tá aí, pô. Tá aí mesmo? Tá vindo, a gente vai encontrar ele agora ali na frente, bom te ver. Tá vendo as fotos esse dia, do tamanho dele, comigo no colo, lembra disso? Aniversário de três anos? É, amor. Porra, bom te ver, valeu, Binho. Fica na paz, aí, valeu. Tá grande, ó. Acho que essa aqui não é mais criança, né, Binho? Valeu, valeu, valeu. Esse é o menor. Ih, cara. Você é tigre, tá, amor? Ó o homem aí. Tira uma dúvida. Eu já ganhei mil no tigre. Mil meu com mil teu. Dá quatro. Lá ele. Lá ele, prova a Axi, né? Você é tigrinho, tá, amor? Passar nada, nem pode. Cabelinho, tá aí. E aí, cabelinho? Meu moleque, como é que tá? Ô, cabelinho, lembra do tio Cabelinho? Ele é amigo do tio Serginho também, pô. De Serginho Cabelhota. E aí, cabelo, tá bem? Boa, bom te ver, mano. Boa, boa. Vai de calça todos. Tudo bom, com a morte? Boa. Tá, tudo que você vê lá. Eu quero encontrar o Serginho agora. Leva dele, né, cabelhota. Tá, eu quero encontrar ele agora. Valeu, bom te ver. Valeu. Cabelinho, bom te ver. Valeu, meu pai. Deixa eu ver o sonho. Valeu. Pera aí que eu já falo contigo. Eu lembro que tu tinha uma menina. É, então. Qual o nome dela mesmo? Gabriel. Gabriel. Ele já era quase da minha idade, já. Maneiro, maneiro. As crianças eram mais crianças. Divogada, divogada. Pô, só por olho, né? Só alegria. Puta, maluco. Agora que eu vi que tu trabalha em dia de jogo, irmão. Quem tá aí é o Serginho, pô. Ah, meu irmão, meu filho. Ah, amigo do papai, pô. O Serginho tá aí, lembra dele. O Serginho, cabelhota, do 26º, final. Pera aí que eu falo contigo já que encontrei um amigo aqui. E aí, Martins? É que você tá tranquilo? Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu amigo?